Então estou te explicando, eu gosto de você, eu sinto verdade em você, acho você sim, bem coerente, você nunca está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos, etc. Acho você sincera, acho você extremamente com educação, extremamente simpática com as pessoas e extremamente humilde. Muito bom. Em quem você vota e por quê? Bom, Thiago, vou manter a tradição, vou votar em qualquer um, menos no Babu, porque sabe que eu adoro ele e ele é de minha extrema confiança, então eu voto em qualquer um, até em mim mesmo, se for preciso, menos no Babu. Tá bom, vai com Deus. Suja, 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 suja tudo. Suja todo amor coletivo, suja, suja, entra, entra aqui. Quero ódio. Presa estou, presa estou, eu posso se insegurar, só me importo com o que vou falar, calor da porra vem, o frio vai me incomodar pra carai.